Previsão do Tempo. Oferecimento Cevalle, a marca da nossa terra. Boa tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Soagro. Se inscrever, Soagro, lembrando que aqui é para o Paraná, curiosidades da agricultura e a previsão do tempo. Para o Brasil é no canal do tempo, o Peter Schall e o Ronaldo Coutinho. Estamos aqui, antes vamos ver aqui a imagem do satélite. Vamos ver aqui, nós temos aqui, diminui um pouquinho. O ar frio está aqui, a massa de ar frio está aqui sendo empurrada para dentro da Argentina. Esse ciclone extra tropical que vai provocar bastante confusão aqui no sul, ele vai fazer esse deslocamento assim. Ele vai vir aqui e depois ele sai. Por isso que nós vamos ter entrada de umidade. No momento o tempo está bonito e frio na região, vai cair bem a temperatura agora de Itá. Vocês observam que o Paraná inteiro praticamente está com um tempo bom, principalmente todo o oeste, sudoeste Paraná e gelado. Temperatura agora no final da tarde. Nós estamos aqui, já com 13, 14 graus na região do Cascavel. Palma já está com 8, 9 graus. Eu aqui estou com 6, 7. Aqui em Santa Catarina, olha só, 5 em Urubici, 5,5 no Morro da Igreja, 5,6 em São Joaquim. E assim vai. Até o endereço da sogra, a estrada da Jararaca em Urubici, 6 e 7. Então o tempo vai seguir. De hoje para amanhã é tempo bom, com queda forte da temperatura. Hoje, entre hoje à noite e amanhã, pode ter geada. Em grande parte do Paraná pode ter formação de geada isolada. Inclusive aqui, pode iniciar o processo de geada no finalzinho da noite, início, meio da madrugada, aumentar a nebulosidade e não amanhecer congeada. Dependendo da intensidade, o pessoal vai observar os danos daqui a alguns dias. Então, inicialmente vai ficar com nebulosidade, com alguma chuva nessa região. Pode ter neve aqui nos campos de Palmas, entre terço ou quarta-feira, ou chuva congelada. Uma chancezinha mínima de nebulosidade é o garoa de manhã aqui na região do Cascavel. Depois melhora nas outras áreas, tempo bom. Na quarta-feira, continua com alguma instabilidade aqui. Depois melhora. Então, risco de geada, por enquanto, terça, de hoje para amanhã. Quarta e quinta, mais aqui no norte do Paraná e algumas áreas do centro. Na sexta-feira é que o risco fica para todo o estado novamente. É uma onda de frio bem sem vergonha essa. Aqui a projeção para chuva nos próximos 15 dias está indicando em toda a região, abaixo do padrão. E bastante irregular. Aqui que eu falei, na sexta-feira, todas essas áreas azuis que vocês estão vendo aqui no mapa, são locais com potencial de geada com danos. Tu vê que pega aqui áreas do norte, noroeste do estado. A região do Cascavel fica no limite. Então, um pouquinho entre Cascavel, Guarapuava, Sul do Paraná. Então, nessa região aqui, vai ter pontuais com um, dois negativos a dois, três positivos na região. Então, nós vamos ter pontuais de tempo assim com frio e geada. Num canto pode dar uma geada danosa, no outro não. De segunda para terça, amanhecer de sexta, amanhecer de sábado e talvez domingo. Então, toda essa área do Paraná vai estar sujeito à geada. Nem todo mundo. Alguns vão passar livres, outros não. Quem estiver na lomba, não vai ter problema. Quem estiver na encosta, pode levar uma sapecada. Quem estiver no fundo, vai ter problema com geada. Então, vai ser perigoso terça, sexta e fim de semana. Nos próximos dias, temperaturas bem abaixo do normal. Quatro, cinco, seis, sete, abaixo da média nessa semana. E já pode vir outra onda de frio no final de junho e início de maio. No final de maio e início de junho. Aqui vão ter informações mais detalhadas sobre essa onda de frio que está atingindo. Se inscreva no nosso canal e acompanhe. Voltamos na quarta. Da Climaterra, Ronaldo Poutinho. Previsão do tempo. Oferecimento. Cevale. A marca da nossa terra. A marca da nossa terra. A marca da nossa terra.